Olá, salve, salve, saudações acadêmicas para todos, eu sou Gustavo Manso, sejam todos bem-vindos ao projeto Foco na OAB, como falei, esse projeto é um projeto voltado para você que está estudando e se preparando para o exame da ordem, eu sou professor de Direito civil no projeto Foco na OAB, o projeto Foco na OAB é um projeto voltado exclusivamente para você que está prestando o exame de ordem, seja você no décimo período, ainda na graduação, mas que está experimentando o exame de ordem para pegar a experiência ou até mesmo se for aprovado, e para você que já concluiu o curso universitário em Direito e está prestando o exame da OAB, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto que é voltado para você, nós temos um corpo docente de qualidade, um corpo docente especializado em exame da ordem, nós temos um corpo docente que é um corpo renomado no mercado, pessoal experiente, com anos de preparatório, que já passaram por outros cursos muito bons também, com resultados muito favoráveis para você, e nós estamos aqui à sua disposição para ajudar você aí a conquistar o seu sonho de lograr êxito na aprovação do exame de ordem e conquistar a tão sonhada carteirinha vermelha de advogado. Queridos, eu vou dar uma segunda dica, uma dica, nós gravamos um vídeo agora sobre a primeira dica do exame de ordem, que é a rotina de estudos, agora eu vou dar uma segunda dica já na prova, como administrar a prova para você, essa segunda dica é, se você estiver no exame da ordem já prestando, no concurso prestando a prova da OAB, administre o seu tempo de prova, administre bem o seu tempo de prova. Primeiro, acima de tudo, não chegue atrasado, portão fecha. Chegou atrasado, você já matou a sua pretensão, acabou, só o próximo exame já era. Então, tirando isso, eu acho que isso aí já é bem óbvio, eu não preciso nem entrar muito em detalhe nisso aí, mas dentro do ambiente de prova, procure um lugar, se você chegar e os lugares já estiver ocupados, tudo bem, mas procure um lugar arejado, procure um lugar que você se sinta bem ao sentar, procure um lugar, uma fileira que você veja que tenha uma boa iluminação para que você possa enxergar bem as questões, mantenha calma acima de tudo. Então, procure relaxar, procure um lugar que você se sinta confortável no ambiente de prova, tá bom? Que ao receber a prova, você possa fazer a sua prova com tranquilidade. Administre muito bem o tempo de prova, senhores. Eu aprendi uma lição com o antigo doutor Celso Fontenelle. Na minha época, quando eu fiz o meu exame de ordem, olha gente, há 13 anos atrás, 13 anos atrás, quando eu prestei o concurso, quando eu fiz a prova da OAB, o exame da OAB, eu me lembro que o doutor Celso Fontenelle entrou na sala de aula e falou assim, senhores, boa prova para todos, façam a prova com atenção, o advogado não pode perder prazo, mas também não pode se antecipar muito. E é essa lição que eu passo para vocês, administrem bem o tempo de prova, não tenham ansiedade, façam com muita calma, com muita cautela, leiam atentamente o comando da questão, o enunciado da questão, se for uma questão prática, se for uma questão que tenha um elemento prático, se for uma questão que tenha um caso, uma solução para você resolver ali e depois ali as alternativas para você marcar, leia atentamente a dinâmica, o contexto da questão e preste muita atenção no comando da questão. O que é o comando da questão? O comando da questão é o que se espera da questão. Assinale a alternativa correta, marca a alternativa falsa. Todos são, por exemplo, são órgãos do poder judiciário exceto. Ou seja, então não é para você marcar o órgão que é, você tem que marcar o órgão que não é. São órgãos do poder judiciário exceto. Então aquela palavrinha ali mudou o sentido, mudou o contexto da atenção e você às vezes naquela afobação e você sabe a questão, você sabe a resposta, você estudou para isso, mas caiu. Caiu, escorregou, perdeu um pontinho e aquilo ali no somatório final pode até te prejudicar. Então leiam atentamente a questão, administrem bem o tempo de prova, relaxem, cuidado, não levem relógio, especialmente relógio digital, ok? E não levem celular também, só se for indispensável algum parente ou amigo que venha pegar vocês após a prova, mas aquele celular, aquele relógio ficará cautelado durante o tempo do exame, ok? Leiam atentamente o comando da questão, que eu já falei aqui, estou reforçando isso aí para ficar bem fixo para vocês. Comecem pelas questões mais difíceis, que demandam mais raciocínio e depois vocês partem para aquelas questões que vocês têm mais facilidade, que vocês vão, no próprio contexto da questão, vocês já vão perceber ali, já vão identificar o que o examinador está pedindo, ok? Beleza? Então é isso, meus amigos. Acima de tudo, também leve uma garrafinha d'água, a garrafinha tem que ser transparente, não pode ser uma garrafa fechada, não pode ser garrafa de academia, compre uma garrafinha de agro mineral, ali pouco antes, ali num barzinho, num restaurante e tudo mais, antes de subir para a prova, tá bom? E faça um bom exame. Cheguem no local, cheguem com antecedência, sentem, observem a sala, procurem na lista lá de candidatos ali o local da sua prova, da realização da sua prova, entrem e façam uma boa prova. Administrem bem o tempo de questão, né? Não se afobem, não tenham pressa de entregar a prova da ordem, gastem o tempo que for necessário, você não precisa ser o último a sair. Se for também, não é problema algum, não é vergonha alguma. Eu, por exemplo, quando eu fiz o meu exame de ordem, olha, quando eu saí da prova, deveria haver aí uns cinco ou seis, no máximo, no máximo, candidatos também fazendo a prova. Então eu gastei todo o tempo necessário para que eu tivesse certeza, certeza, de que eu não tinha deixado nenhuma questão em branco ou que eu não tinha confundido. Outra situação, reserve um tempo para o preenchimento do cartão de resposta. Senhores, isso é muito importante, eu já vi isso em exame de ordem, eu já vi isso em concurso público, é uma situação extremamente desagradável. Olha essa situação, a pessoa gasta o tempo de prova todo e o examinador aponta no relógio lá, faltam cinco minutos para acabar o exame. Cinco minutos você não vai preencher o cartão de resposta da forma correta. Você vai acabar marcando duas alternativas numa única questão, ou deixando a questão em branco, ou confundindo as letras e marcando uma letra que não é correspondente com aquilo que você identificou no caderno de questões. Tá legal? Vou repetir isso para você, meus queridos amigos, reservem um tempinho, os minutos finais, 20, 30 minutos finais, exclusivamente para o preenchimento do cartão de resposta. Isso é uma dica indispensável, meus queridos amigos. Por quê? Porque se vocês fizerem o preenchimento com pressa, né? Uma vez que eu quero até mostrar aqui, deixa eu identificar aqui, a situação que a pessoa tinha que preencher assim, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, ok? A pessoa deveria o quê? Marcar o cartão de resposta todo, simplesmente sujar o cartão de resposta aqui, cobrir o local determinado. E a pessoa, na pressa, o que ela fazia? Um X. Olha só, olha a situação, meus queridos amigos. Simplesmente, o leitor não leu isso aqui e a pessoa zerou o exame da OAB. Zerou o exame de ordem. Por quê? Porque não leu, porque ele não marcou devidamente, ok? O cartão de resposta. Isso significa, sabe o quê? Pressa, ansiedade, afobação. E por quê? Porque ele não soube administrar o tempo de prova. E por ele não ter administrado bem o tempo de prova, chegou a hora de entregar, ele não tinha marcado nada e ele foi lá só ticando, marcando de qualquer jeito. Tá bom, meus amigos? Então, ficou a lição aqui, narrei essa tragédia aí na vida de um aluno meu, de um ex-aluno meu, mas a gente vai aprendendo assim na vida, tá legal? Então, um grande abraço para vocês, sucesso para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.